Oi Larissa, tudo bem? Vamos fazer aqui a análise da sua filmagem, dos 4 estilos que a gente fez essa semana e eu vou te explicar aqui como é que vai funcionar, tá? Então a primeira parte da análise eu não vou falar nada, eu vou só dar o play aqui no vídeo aí você vai ver os 4 estilos direto e vai tentar perceber na sua opinião o que está legal, o que pode melhorar aí na segunda parte, aí sim eu vou parando em cada estilo, vou fazer alguns comentários do que eu acho que você pode trabalhar no dia a dia, pra gente ir buscando essa evolução, tá bom? Então presta atenção aí que eu vou soltar o play E aí Vamos lá. 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 a cor aqui, espero que não fique confuso a sua reta na verdade está assim desenhei uma azul está desse jeito e com certeza a melhor reta para se deslocar seria essa aqui a reta verde então tentar manter uma posição mais na superfície da água com o corpo mais retinho apaguei tudo aqui está vendo como está inclinada de novo vou fazer a reta aqui está totalmente inclinada então é isso que a gente vai buscar melhorar como fazer isso? uma sugestão dobrando menos o joelho aqui na pernada flexionando menos o joelho e também caprichando bastante na preparação física para ficar com essa região aqui bem forte então abdômen, dorsal quadril, perna tudo forte para ficar mais alta na água e em relação a abraçada só você tentar ter a mão bem firme aqui a gente está vendo uma mão de conchinha que eu gosto de falar e a gente prefere ver a mão bem firme bem espalmada que a gente fala bem retinha não com essa curva de conchinha se você me perguntar o que é mais importante esse detalhe da mão ou detalhe da perna e posição do corpo eu garanto para você que é isso aqui melhora isso que o resto vai ficar mais fácil tá bom espero que você consiga enxergar isso vamos para o peito agora o legal é que aqui no peito tem muito a ver com o que eu falei ali no costas então está vendo essa posição você está um pouquinho abaixo do nível da água ainda está naquele tempo de deslize que existe no peito se a gente for ver aqui lembrando a posição ideal seria aquela reta verde que eu desenhei eu desenhei mais ou menos aqui no nível da raia que seria a superfície da água o que a gente está vendo aqui a cabeça não está na mesma linha dos braços então você está olhando um pouquinho para frente aqui a ideia é olhar para o fundo proteger a cabeça entre os braços foi inclusive a mesma coisa que eu falei para a Grazi e com um treino ela já conseguiu ter uma boa melhora então para você é o mesmo esquema não olhar para frente e sim para o fundo eu não queria estar vendo a sua toca aqui sua toca tinha que estar protegida entre os braços e o segundo detalhe é a perna que também está funda então está nadando o peito fez a abraçada devolveu lá na frente entrar mais com a cabeça e deixar a perna firme mais alta possível nadar mais na superfície e menos no fundo igual você está nadando beleza? por enquanto é só isso que a gente vai pensar no peito depois dá para eu falar outras coisas mas a gente precisa primeiro que melhore isso tá bom? a perna ok se tem uma perna boa o braço poderia ser um pouquinho mais forte está muito lento muito tranquila nadando era 25 forte mas o principal é o lance da posição do corpo que tem a ver com o que eu falei ali no costas e vamos fechar aqui com o crawl gostei da filmagem do crawl achei que você está nadando bem perna bem eficiente bem forte só vou falar um detalhezinho no crawl que é o braço de apoio na respiração então o que é o braço de apoio na respiração? quando você vai respirar por exemplo agora você está respirando aqui para o lado esquerdo certo? esse braço direito a gente chama de braço de apoio da respiração por que apoio? porque justamente tem que apoiar o corpo e sustentar bem o braço lá na frente para quando você estiver voltando da respiração conseguir puxar bastante água com aquele outro braço só que olha o que está acontecendo enquanto você respira olha o seu braço está afundando então está sumindo o seu braço de apoio olha lá você ainda está respirando e o braço já afundou todo eu acho que você fez bilateral aqui na filmagem vai dar para ver aqui do outro lado também me parece que você nadou um 5 por 1 aliás boa escolha de respiração foi isso mesmo então está respirando agora para o direito o braço esquerdo passa a ser o braço de apoio e olha o que vai acontecer com ele mesma coisa afundando então qual que é a ideia Lari? respirou mantenha aqui o braço um pouquinho esticado lá na frente um pouquinho mais de tempo para posicionar bem a mão e quando estiver voltando da respiração aí sim você encaixa abraçada começa a empurrar a água para trás esse é o único detalhe que a gente vai pensar no crawl por enquanto e ver se isso te faz nadar ainda mais eficiente beleza Lari? então a gente passou pelos quatro estilos igual eu te falei fiz um ou dois comentários em cada um deles tenho certeza que dá para corrigir isso rapidamente e isso tem que ser com prática no dia a dia aí o vídeo está salvo aqui você pode voltar para ver outras vezes também se quiser às vezes ver um estilo num dia porque sabe o que vai ter no treino eu acho que é super bacana e aí no dia a dia a gente vai praticando e eu vou te falando se está melhor se está igual e aí nunca se esqueça que essa parte técnica é fundamental para melhorar porém o mais importante de tudo é a sua energia para treinar aquela vontade que você consiga todo dia encontrar lá dentro de você aquele prazer em fazer força em buscar o melhor desempenho nas séries porque no final das contas é isso que faz a gente crescer beleza Lari? se cuida bons treinos